O homem amarelo do samba do morro, o hip-hop do Santa Marta Agarrando louro na descida da ladeira, malandro da baixada em terra estrangeira A salsa cubana do negro oriental, já é ouvida na central Que perdoe o suco que fala outra língua, reencontra o suco no teu sistema A salsa cubana do negro oriental, já é ouvida na central